Uma opção de trench coat da Facílios. Pra quem não sabe, trench coat nada mais é do que um sobretudo que dá pra vocês usarem de duas versões. Tanto vestido, quanto também sobretudo, aberto. Então, tem esses botões frontais. Esses aqui são funcionais, esses aqui são fixos. Então, vocês conseguem usar ele fechado. Ou se não, se vocês preferirem usar ele aberto. Então, ele tem essas duas versões. Ele é um xadrez maravilhoso, eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Tem esses dois bolsos funcionais. Também tem detalhe no bolso. E acompanha o cinto. Então, vocês conseguem adicionar o cinto ou não. Também é uma característica dos trench coats ter os cintos, tá? Pra vocês usarem ou não. Vocês que vão decidir conforme o que vocês acharem melhor, tá? Olha isso, que lindo que ele é. Olha esses detalhes, que perfeito. Vamos lá.